Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vlog aleatório com esse cabelo novo, lindo, maravilhoso Vão ter cenas aí de com o cabelo antigo porque eu gravei antes, tá? E eu acabei de voltar do supermercado, eu estou aqui com a minha malinha de mercado E vamos ver as coisinhas que eu comprei Três caixinhas desse suco aqui, ó Natural Tea Ou Natural Tea Que ele é de chá branco com lixinha Ele é muito bom, muito bom E ele é zero caloria Ele é bom tanto pra tomar assim puro, uma delícia Quanto pra botar na vodka, na cachaça Fica uma delícia, uma delícia Compro sempre esses meus E line que eu amo, né? Quem me acompanha sabe que eu amo isso daqui E gente, mudou a embalagem, agora ela é de plástico Essa embalagem era de vidro Por que será que eles mudaram? Eu queria saber, hein? Sou curiosa Comprei vários, ó Tem mais um aqui Aí eu comprei isso aqui, gente Que tá escrito aqui, ó Leite fermentado E leite fermentado Nada mais é do que a CUT, né? E eu vi isso aqui, ó 59 calorias Eu fiquei curiosa Aí eu quis comprar pra provar Eu adoro coisas de beber assim, sabe? De tomar Não, tem gosto da noni Tem gosto da CUT, não Tem gosto da noni Vou deixar aqui que eu vou tomar depois Eu abri só pela curiosidade Ó, mais um daquele chá de lixia Que é bom demais As patinhas da gata chegando Comprei, ai Esse suco misto De laranja e maçã Sempre falo pra vocês Quando for comprar suco pronto Compra os que estão na geladeira De embalagem transparente, tá? Em vez de comprar os que estão na caixinha Porque os que estão na caixinha São cheios de conservantes E aí eu comprei esse aqui também, ó Summer Vibes Suco misto de abacaxi, maçã e uva branca Ai, gente Tomar esses sucos aqui Não faz bem pra saúde, não Nada bem Já falei isso pra vocês várias outras vezes Só que eu tô numa vibe de De tomar essas coisas, gente Tô numa vibe Então, assim Eu estou tomando Água, gente Tô nem mostrando água Comprei água aqui em Minalba Sempre leia no rótulo Que tiver pH acima de 7 Água tem que ter o pH sempre acima de 7 Segundo o Laire Ribeiro O médico fodasco de todos Aí aqui, ó Um monte de porcaria que eu comprei Um monte Doritos Esse amarelo que eu mais gosto Que é o sem sabor Comprei glico de frango Eu amo glico Amo demais Comprei glico de queijo Amo, 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 amo O que eu menos gosto é de tomate Episem Eita, rotei Esses horríveis E, gente, vocês já viram essa bolacha? Olha que bolacha escrota Eu comprei pra provar Uma bolacha de melancia Ela é verde Com recheio vermelho Mano, quando eu provar isso aqui Eu vou gravar pra vocês Porque é uma coisa muito bizarra Omo Comprei na embalagem refil Porque tava mais barato Downy Na embalagem refil Porque também estava mais barato Cândida Que é água sanitária Desinfetante Ai, eu comprei também Papel higiênico, ó Tava precisando de papel higiênico, né? E é isso, gente Essas aqui foram as comprinhas Do supermercado da vez A gata veio aqui Deixa eu mostrar ela pra vocês Se vocês gostam de vê-la Então é isso Bora continuar aí Com o vlog aleatório Vamos agora De comprinhas de hortifruti De quitanda Whatever Não sei como é Vocês dizem aí, gente Eu compro de uma mulher Que ela vende pelo WhatsApp E ela vem entregar Nossa maior praticidade Da vida Eu comprei Três Mamon Mamon papaya Aqui, ó Bom demais Ai, caralho Tem o que ver amassado Aqui, ó Todo amassado fudido Que merda E aí dois pés De alface crespa, ó Eu queria a americana Mas não tinha Nem tudo é perfeito Aí eu comprei Cheiro verde Ó Aqui em São Paulo Cheiro verde É de salsinha e cebolinha Como é que se fala Cebolinha japonês Que eu já ensinei pra vocês Várias vezes Como é que fala Se fala negui Aí eu comprei lixia Comprei dois sacos de lixia Mais um saco Eu já comi Inclusive É uma das minhas frutas preferidas Vocês conhecem essa fruta aqui? Vou até abrir uma Pra vocês verem Porque eu sei que não é Em toda região que tem, ó A fruta é assim, ó Tem uma casquinha Tão vendo? Aí você tira essa casca O lado dela De dentro é branco, ó Nossa, gente É bom demais E ela tem uma semente enorme Eu comprei pepino japonês Comprei quatro Pepino normal Não como não Só o japonês Ó como que é a semente Tá vendo? Semente enorme, ó Muito grande Comprei uma bandeja de ovos Ó Uma bandeja Eu já vi muita gente falando Cartela de ovos E fala aí se você fala Bandeja ou cartela Comprei quatro pimentões Hum Gosto muito de pimentão Que foi, gata? Você quer pimentão também? Mais pepino Nossa, na verdade Eu comprei oito pepinos Japonês, então, ó Gata, que foi? A gata tá aqui, gente Comprei quiabo Quem gosta de quiabo? Eu amo quiabo Tanto faz se tem baba Se não tem baba Comprei repolho Vocês sabem que é uma das minhas Venduras preferidas, né? Adoro fazer repolho refogado Ficar peidando depois Igual a filha da puma aqui, ó Ó o repolho Repolhão Gata também gosta de repolho Comprei duas melancias baby Manga Que é a minha fruta preferida Eu tenho várias frutas preferidas Uma delas é manga E a palmer, ó A manga tá bem verdinha Até amadurecer Vai demorar Comprei quatro Limão é bom demais E comprei batata Bastante batata, ó Agora deixa eu mostrar aqui a gata Pra vocês Ó, primeiro olha aqui O tanto de coisa que eu comprei, ó Agora guardar tudo isso aqui Né? Né gata? E a gata tá aqui Olhando tudo, né filha? Bora, bora aí Continuar o vlog aleatório, gente Mais comprinhas de mercado Tô achando que esse vlog aleatório Vai ser só de comprinhas de mercado, hein? Olha aqui Miojo Comprei três Faz tempo que eu não como miojo Assim, com frequência Antes eu lembro que eu comprava bastante Que eu gostava Isso há anos atrás Mas é bom deixar comprado, né? Pra quem mora sozinha Às vezes dá aquela preguiça de cozinhar A gente quer economizar um iFood Então deixa comprado Às vezes numa volta de rolê também Esse dia teve uma semana Que eu tava louca por um miojo aguada E não tinha nenhum Então deixei comprado aí Comprei aqui Maionese estrela Melhor maionese do mundo Comprei dois tipos de achocolatado Eu comprei o Nescau Que eu gosto bastante Comprei esse aqui Pra provar Eu amo o achocolatado Assim, de caixinha Nossa, eu acho uma delícia Comprei o Nesquik Pra provar Nunca tomei Então não quero provar Comprei um pão de forma De fermentação natural Que é melhor pro nosso organismo Comprei uma nectarina Comprei duas mangas Palmer Que eu amo manga Comprei três saquinhos assim De castanha de caju Comprei com ódio no meu coração Porque a gente é muito caro isso aqui Acho que foi uns 15 reais cada um Comprei mais uma água Comprei alface americana Já lavada Pra evitar a fadiga Comprei esse amaciante Dessa marca Que eu nunca vi na minha vida Amaciante não É sabão e pó Nunca vi na minha vida Mas eu comprei pra lavar a varanda Acho que não vai fazer mal, né? Comprei esse tomate sem pele Que é só tomate mesmo Isso aqui é muito bom Comprei atum sólido ao natural E eu comprei sacos de lixo Gente, como eu odeio ter que gastar dinheiro Comprando sacos de lixo Mas não tem jeito, né? Tem que comprar, né, gente? Ai, gente, que ranço! Que ranço! Eu tava arrumando algumas coisas aqui Né, ajeitando Como vocês podem ver pela bagunça Primeiro a gente bagunça Depois a gente arruma E eu jurava que eu tinha jogado fora Tudo relacionado ao sonso Eu jurava que eu tinha jogado fora Só que daí eu abri uma caixa E tinha coisa, gente E tinha coisa Isso aqui tá me dando uma ânsia Tá me dando uma ânsia Ó, isso aqui não vou jogar fora Vou doar, né? Um chaveirinho Pode ser útil pra alguma criança Mas... Cartinha, gente Olha, toda vez que eu viajava Ele espalhava esses post-it aqui pela casa Amo quando se arruma pra sair Amo sua chatice Amo quando fica zoando comigo Eu te amo muito, minha baixinha linda Gente, isso aqui não mexe em nada comigo Juro pra vocês Assim, zero sentimento Zero recordação Zero carinho Zero tudo Eu te amo muito Eu te amo de muitas formas Amo quando está brava comigo Enfim Rosa de plástico Deve ter dado em rolê Eu te amo Você faz muita falta Sentir saudade dos nossos filmes Esse aqui, ó Uma das vezes que eu terminei com ele Porque ele causou comigo no rolê Amor, antes de tudo Eu preciso me desculpar Pela maneira que te tratei Independente de qualquer coisa Não tenho esse direito Te expor foi algo muito feio Me envergonho por isso Juro Não lembro de tudo que fiz ou falei Tenho somente alguns flashes Isolados e sem contexto Aham, desculpa Sua rapada Pensei em muitas maneiras De me desculpar Mas não encontro as palavras corretas Claro, não tem palavra correta Pra ser escroto Por isso, te peço Uma chance de conversarmos pessoalmente Eu dei a chance Eu sou muito idiota Não precisa ser agora Ou amanhã Mas no seu tempo Quero muito conseguir te dizer Tudo o que penso E sinto mesmo que seja a última vez Olha que... Ai... Joguinho Sinto falta do seu cheiro Do seu jeito Das suas broncas Das suas risadas Difícil imaginar a vida sem você Pois é, a vida vai ser pra sempre sem mim Te amo, sonso Ai, que ódio Que ó... Gente, meus pais foram no sonso clube E compraram um monte de coisa pra mim Foi foda subir com as sacolas Mas estou viva Eles compraram esse sabão líquido Da marca própria Da Minbermark Que é muito bom Minha mãe sabe que eu gosto Ai, aqui é um creme hidratante Que a minha mãe me deu Porque tem cheiro E ela não gosta de creme hidratante Com cheiro Então ela me deu Mas esse aqui não tem nada a ver Com compras do Sam's Club Tá? Amaciante Downy Ai, que delícia Gente, foi muito foda De subir com essas compras Porque é tudo muito pesado Sabe? Ai, quase que eu morri Mas estou viva Azeitonas verdes Que eu amo Fala aí quem gosta De azeitona Álcool Álcool 70 Que é o melhor Pra desenfeitar as coisas Tudo Papel Papel Toalha Que precisa, né? Sempre Cara, tô suando Vocês acreditam? Tô suando demais Ai, tem aqui Guardanapo Esses guardanapos caros E grandes Se não for minha mãe Pra comprar Eu que não vou comprar Ai, tem aqui alguns Dove Deu pra ver que ela comprou A embalagem grande E ai, ela dividiu comigo E com a minha irmã Provavelmente foi isso Então eu estou aqui Com quatro sabonetes Dove Sabão Ariel Que é muito bom Pra lavar roupa colorida E roupa preta Porque ele não desbota Sacos de lixo Tenho uma dó De gastar dinheiro Com saco de lixo, gente Mas tem que gastar, né? Fazer o quê? Papel higiênico Dá pra ver também Que é minha embalagem Minha mãe comprou Uma embalagem grande E dividiu comigo E com a minha irmã Gente, tudo muito pesado Desinfetante Grandão Pinho sol, ó Muito bom Um detergente limpol De coco Um detergente limpol Transparente Um detergente limpol verde Esses concentrados Bom pra lavar louça Ai, uma coisa que eu amo Água de coco, gente Um packzinho assim Com quatro garrafas De água de coco Vou botar pra gelar já Que eu quero tomar um já Daqui a pouco Ai, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Com várias comprinhas Durante algumas semanas Tá bom? Beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma